Olá pessoal, novamente estamos aqui para gravar mais um vídeo, hoje nós vamos dar aquela dica para você que tem uma moto que precisa de trocar o kit, o kit de tração e muitas vezes você não tem tempo de ficar em oficina de moto, motopeça e você se depara com essa situação de o kit começar a dar problema, deslizar corrente, cair corrente e você vai ter que parar numa motopeça para poder reparar o serviço e eles não vão de maneira nenhuma trocar e cobrar sua peça não, eles cobram também a mão de obra gente, tá certo? Então esse vídeo vai ser para você companheiro, que tem uma moto, para você, para essas pessoas que depende muito gente, de oficina, de motopeça, porque muitos deles são negros, que não entende do Afonso, não sabe como é que se troca e eu vou mostrar para vocês como é simples gente, fazer esse procedimento tipo da troca do kit, do kit de tração, tá certo? E então gente, para você que não é inscrito, dá aquele joinha, se inscreve no nosso canal, que esse canal ali é para aquelas pessoas que precisam gente, de orientação, esse canal ali é canal de dicas para você, para você que precisa gente, de informação, curso de serviço, sobre uma cesta, certo? Então é isso gente, vamos começar o vídeo, roda a vinheta planinha, estamos de volta, mostrando agora para vocês gente, ó, que é a minha moto, um broizinho 160 gente, sete anos que estou com ela, tá certo? sete anos de pura aventura, sete anos de dedicação, né? Mas como é uma máquina gente, toda máquina ela tem que ter manutenção, não é assim? Então gente, hoje nós vamos mostrar para vocês, como é simples gente, a gente resolver, quando a gente precisa fazer a manutenção, contra a troca do kit de tração, tá certo gente? Como vocês estão vendo aqui ó, é um kit, ó, há muito tempo, que eu coloquei ele, já fazia mais de um ano que eu tenho ele aqui na minha moto, e eu rodo muito gente, mas como é uma máquina, vocês estão vendo ó, o dente já está completamente gastos, infelizmente não tenho o que fazer, tá certo? E agora, precisei né, trocar, porque não dá mais para a gente usar, então nós vamos mostrar para vocês, o que é que nós vamos fazer gente, para a gente poder, para a gente poder gente, fazer o procedimento da manutenção gente, fácil, muito fácil. Então nós vamos fazer o passo a passo, tá certo? Então nós vamos mostrar para vocês agora, o passo a passo. Bom gente, estamos de volta, como vocês estão vendo agora, nós vamos começar o serviço, da troca do nosso kit, tá certo? Então gente, o material necessário, do que a gente vai precisar, toda a Broise, ela tem esse suportezinho aqui gente, ó, para pequeno reparo, vocês estão vendo aqui ó, ó, aquela chavezinha que a gente tem, ó, tá vendo? Aqui ó, chave, nós vamos precisar dela, esse daqui foi eu que fiz, tá certo? Vocês estão vendo aqui ó, um bom tempo que eu tenho ele, para você que não tem, é fácil de você conseguir gente, qualquer motopeça, você encontra, é baratinha, não é tão caro não, tá certo? Custa aproximadamente 100 reais, depende muito do modelo e da marca, tá certo? 100 reais, varia muito, 200, 250 reais, se você pesquisar mesmo, você encontra até usado, tem em conta, tá certo gente? Mas é muito bom você ter esse, esse, esse equipamento aqui, esse caso aqui, esse daqui, foi eu que fiz, tá certo? Como vocês sabem, a gente trabalha também com solda, e para você, companheiro, que trabalha com solda, é fácil, você fazer esse, esse, cavanete aqui ó, para moto, tá certo? Então, nós vamos mostrar para vocês, como é fácil gente, como é fácil a gente usá-lo, tá certo gente? A gente vamos lá, para levantar a moto, fácil, só fazer esse aqui gente ó, equilibrar aqui embaixo, procurar colocar ele, nessa parte aqui ó, o apoio dos pés aqui ó, O que que nós vamos fazer agora, vamos equilibrar a moto, desse jeito aqui ó, como vocês estão vendo, como é fácil, Vamos puxar para trás, dessa maneira aqui ó, gente ó, vocês estão vendo aqui ó, completamente dispensa, Não precisa, não precisa, não precisa me preocupar com, sozinho ó, mas se você tiver outra pessoa, é recomendável, para evitar algum acidente, A outra pessoa ficar do outro lado, para você não derrubar a moto, mas aqui como a gente já tem, já o, macete já, já tem já aquele, não precisa, Dependendo de duas pessoas, para você colocar a moto, dessa situação aqui ó, ó, que ela está firme, ela não cai ó, Então agora nós vamos, tirar a roda fora, vamos tirar a roda fora, e nós vamos agora aqui, desmontar o kit, de tração, tá certo gente? Bom, então de volta, agora mostrando para vocês gente, o material necessário, que nós vamos precisar gente, Para a gente, para a gente poder fazer o nosso serviço, da troca do, kit da nossa companheira de serviço, gente ó, Vocês estão vendo aqui ó, ela já está suspensa, cavanetezinho ó, do jeito que vocês estão vendo, ó, Tá certo? Aí nós vamos usar, gente, eu recomendo que vocês, tenham, um, kit desse aqui gente ó, kit de ferramenta desse daqui, Para pequenos serviço, para a gente poder, complementar, O nosso ferramentas, vim aqui ó, chaves, que já acompanha, A nossa moto, que toda a bróis, ela tem esse, kitzinho aqui ó, Para pequeno reparo, para a gente fazer o ajuste do kit, tá certo? Então nós vamos usar, eles, como vocês estão vendo aqui ó, E nós vamos ter o apoio, Do nosso kit, De ferramentas, vim, porque tem aqueles, Tem aquela parte ali ó, que você precisa gente, Desparafusar a tampa, Do pião ó, Você precisa desparafusar, não tá certo? E nós vamos usar, A nossa chave, soquete, Chavezinha catraca, Vocês estão vendo aqui, tá certo? E aproveitando gente, Não devemos esquecer, Do nosso anicate, E uma chave de fendazinha gente, Para auxiliar também, O nosso material necessário, Tá certo gente? Então agora nós vamos começar o serviço, Oi gente, estamos de volta, Como vocês aqui estão vendo, Começamos, Começamos a, Vamos começar agora, Tirar a tampa, Tá certo? Com a ajuda da nossa chave, Soquete número 8, Nós vamos desparafusar, Dois parafusos, Esse daqui ó, E esse aqui de cima, Tá certo gente? Simples, Não tem o que fazer gente, Só isso aqui ó, Olha como é fácil, Já tiramos, Ó, Aqui é o peão gente, Vocês estão vendo, Que o peão, Ele não desgasta muito, O que desgasta muito, É a coroa, Porque é a coroa, Onde está a atração, Tá certo? E aqui, Nós vamos mostrar para vocês, Como é simples gente, Esse procedimento aqui, Tá certo? Fica aí, Com a gente aí, Que nós vamos agora, Tirar, Mas antes de eu tirar, Eu vou dar um, Uma dica para vocês, Vamos agora, Mexer aqui no pneu traseiro, Tá certo? Bora gente, Como vocês estão vendo aqui ó, Já tiramos, Já tiramos já a porca, Do eixo, Agora nós vamos, Suspender, Dessa maneira aqui ó, Que vocês estão vendo, E vamos agora, Tirar o eixo, Dessa maneira aqui ó, Com muito cuidado gente, Para você não se machucar, Certo? Dessa maneira aqui ó, Ok? Vamos encostar aqui, Vamos pegar agora, Ó, Ao vir, Como vocês estão vendo, Não tem segredo, Tá certo? Ó, Sem segredo nenhum, Ó, Já tiramos, Fneu, Como vocês estão vendo aqui, vamos agora tirar essa coroa tá certo gente então agora vou colocar agora com a chave chave hélio você pega essa daqui de 4 essa daqui tá certo aí nós vamos usar agora a chave do kit que vem na moto de regonagem do kit original que vem na moto bros tá certo gente aí nós vamos usar a 14 e nós vamos usar essa daqui ó, a número 4 tá certo gente vamos fazer isso com o sentimento aqui ó como vocês estão vendo ó, na cor da moto mesmo do jeito que vocês estão vendo aqui ó aí nós vamos agora afluxar essa parte aqui ó tirar essa coroa fora e substituir na pela nova vou começar a disparafusar aqui como vocês estão vendo ó simples não tem segredo ó vocês estão vendo aqui gente ó o último paraforço não precisa fazer esforço nenhum pra tirar ó ó o estado dela gente tava passando da hora você mesmo é capaz de fazer esse procedimento tá certo gente então agora nós vamos colocar o novo kit tá certo como vocês estão vendo aqui ó o vivo nosso trabalho gente não importa a marca eu não tô ganhando nada não tô ganhando nada com ela tá entendendo só tô apenas mostrando pra vocês pra vocês que nos acompanham que é uma marca simples tá certo é uma marcazinha simples de kit não precisa ser original não precisa ser boa pra você colocar na sua moto e não a boa peça é aquela que tem manutenção e uma boa moto é aquela que tem a manutenção em dia então gente procura manter sempre a manutenção em dia tá certo não precisa ser peça original não precisa ser peça boa de marca boa só precisa ser uma peça nova que venha até a manutenção em dia tá certo gente esse é um conselho que eu digo a todos vocês que uma boa máquina é aquela que tem manutenção em dia tá certo então isso aqui ó vocês estão vendo vamos agora abrir ó vocês estão vendo aqui ó estamos abrindo ela ao vivo pra vocês acompanharem ó coroa nova pião novo vocês estão vendo aqui ó pião novo e a corrente sai da corrente eu vou dar pra vocês aqui o macete aqui o que a gente faz para reparar tá certo então nós vamos agora colocado com muito cuidado a gente vamos agora tirar esse plástico tá certo gente dessa maneira aqui vocês estão vendo ao vivo sem corte nenhum certo e aqui como vocês estão vendo aqui ó acabamos de colocar a coroa nós vamos acolhar dessa maneira aqui ó dessa maneira aqui como vocês aqui estão vendo não precisa apertar demais tá certo você vai fazendo esse procedimento aqui acolha primeiramente esse daqui depois pula pra esse outro aqui mas pra que isso Davi pra ajeitar da coroa ficar empenado tá certo depois que você fizer esse procedimento aqui aí você vai nesse daqui vai apertando esse aqui pula pra cá e depois aperta esse aqui tá certo gente vocês estão vendo aqui ó acabei já apertado tá certo devidamente colocado vamos botar ele pra cá e agora nós vamos nos preocupar com esse cara aqui ó consistou vamos agora pegar ó vamos tirar ó 20 milho tá vendo vamos aqui nós vamos usar a nossa chave vocês estão vendo aqui ó vamos pegar vamos vamos trocar para o número 10 número 10 só que é o número 10 nós vamos fazer esse procedimento aqui vocês estão vendo ó 1 2 2 ó dessa maneira aqui ó tirar dois parafusos que seguram o nosso pinhão ó vamos tirar esse pinhão aqui ó bonzinho pelo novo desse jeito aqui ó certo dessa maneira aqui como vocês já sabem né nós vamos fazer o mesmo jeito que nós fizemos vamos vamos colocá-lo vamos colocá-lo de volta no local e ó vamos pegar não tem o que fazer gente só procurar colocar desta maneira desta maneira como vocês estão vendo aqui ó aqui ó vamos pegar a corrente aqui ó nós vamos colocar na marca do meu vocês estão vendo aqui ó agora nós vamos pegar vamos procurar certo agora agora nós vamos a corrente fazer o mesmo procedimento vamos pegar vocês estão vendo ó corrente nova vamos procurar ele vocês estão vendo aqui ó tá vendo nós vamos fazer o mesmo procedimento que o amicante agora agora com a nossa chave de fenda vamos pegar ó vamos tirar as peças certo aqui ó como eu prometi pra vocês vamos pegar vamos colocar o pneu no tivinho do brigadeiro vira 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 certo vocês estão vendo aqui ó dá uma limpeza no eixo o pneu deve colocar primeiramente o pneu vamos vamos ligar para evitar algum contratempo gente vamos colocar primeiramente o pneu lugar vocês estão vendo aqui ó vamos 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 ó esse conector antigo aqui ó vocês estão vendo ó nós vamos prender antes a corrente desse jeito aqui gente ó vocês estão vendo muito cuidado vamos vamos fazer esse aqui ó certo gente porque isso e aqui ele vai ter menos trabalho ó você terá menos trabalho vai ficar dela cair no chão certo agora aqui nós vamos pegar vamos colocar o nosso adaptadorzinho aqui novo para tirar o velho para tirar a corrente vamos colocar o novo vamos ver esse esquema aqui ó não sei se que estão vendo alguma vamos agora pegar com a ajuda do nosso amicite vamos vamos em dois partes certo gente desde aqui ok agora vamos vamos fazer fazer esse aqui ok dessa maneira aqui nem muita coxada nem muito sujo certo desta maneira aqui vocês só veram tudo correto agora nós vamos colocar a tampa do peão vocês estão vendo aqui ó o serviço está sendo ao vivo sem corte tá certo pra mostrar pra você que não tem complicação gente você mesmo pode fazer o seu serviço em casa mesmo na sua área de serviço sem depender de pagar mecânico em oficina de moto porque aqui não tem que fazer não gente eu tô fazendo aqui devagar pra deixar bem explicado pra vocês que aqui é simples gente sempre de se fazer ó dessa maneira aqui gente ó certo gente ó você coloca o parafuso dá uma limpeza vinhaneiro dessa maneira aqui ó vocês tão vendo não tem complicação nenhuma tem trabalho nenhum gente só vou pedir atenção que é um trabalho que requer muita atenção que e que mané Depois é só dar uma limpeza assim, e nós vamos fazer esse procedimento aqui, gente, ó. Aconchar o lixo. Lembrando que o pneu tem que estar no chão, como vocês estão vendo aqui, ó. Tá certo? Desse aqui. Tá no chão. Aqui o atrito conta pra gente não ter acidente, tá certo? Você precisa ter um pouco de atenção, mas é um trabalho que não é difícil de fazer. Tô fazendo aqui devagar, pra deixar esse cabo pra vocês. Que é simples, gente. É só você ter um pouco de tempo. Fazer esse procedimento aqui, gente. Sem complicação nenhuma. Aqui ó. Ó. Certo? Pronto, gente. Aqui está o serviço. Serviço feito. Ok? Serviço concluído. E até a próxima. É isso, gente. Espero que vocês tenham compreendido aí que serviço complicado, simples, fácil de fazer. Qualquer pessoa, gente. Só você ter um pouco de entendimento, tá certo? Então é isso. O vídeo está encerrando aqui. E assim que tiver mais informações sobre dicas de serviço, postaremos aqui. Tá certo? Então é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.